E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Manielle, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta e seguinte, um squad da minha guilda acabou caindo na mesma partida do Edizão, do Shazam, do Nobru e do Serol ontem, galera. E rolou amizade, e rolou treta, e a gente vai ver aqui isso agora juntinho. Então, simbora comigo! São quatro, é inimigo ou é amigo? Ih, o pau quebrou, virou inferno? Ih, viado. Sim, situa a luz grande, rapaziada. Opa, aqui ó. Não conseguiu rogar, é um kill. Ó, tem um time aqui já com ele, eles estão tretando com outros caras, então já tem uma amizade aí, já. Vamos ver. Olha que doente, olha que doente, olha os doente aí de lança aí, ó. Olha os amigos aí, ó. Minha não, viado. Esse pessoal aqui, esse pessoal aqui é da minha guilda. Aquele de calça rosa é da minha guilda. Tá do nosso lado, viado. Mano, mas tem um time a mais aqui, viado. Olha lá, aquele de rosa lá, de rosa aqui, acho que é esse aqui, ó. Ele tá de lança aqui, se tiver de lança eu vou dar nele. Não, tá de lança não, procura o lança aí, acha o lança. Vê quem tá com o lança nas costas aí. Tem esse aqui, ó, esse aqui, ó. Tá de lança? Calma aí, deixa eu relar. Calma aí, boa, boa. Não saco a tanada. Tá de lança, pela saco, pela saco. Pela saco que tá de lança. Jogou o lança na maldade, jogou na maldade. Ó, ele eliminou o cara que tava de lança, porque o cara que podia tá de lança, poderia jogar um lança e matar todo mundo junto, né? Já que tava todo mundo andando junto ali. Porra, velho. Jogou na maldade. Pode deixar o lança na mão dos caras, velho. Pegou o lança. Porra, peguei, velho. Tá maluco. Ih, ó, galera. Quem jogou, quem jogou? Ah, Shazam é doente, velho. Ah, mano, na moral, velho. Shazam é doente, velho. A gente cobra o cara pra fazer mérito, Shazam faz cagada, velho. Por isso que nego mata a gente, velho. Não tem como reclamar, velho. Não tem como reclamar, pô. Eles tão com o squad ali. É o squad da minha guilda, tá? Eles eliminaram o squad e tão com o squad da minha guilda na amizade. Não, por isso que os caras, às vezes, tá amigo e nada trai, pô. Porque tá igual o Shazam faz a mesma coisa, pô. Tá amigo e depois quer trair, jogar granada. O Serol, ele é... Não é traíra, né? Ele é muito, assim, humilde. É pra fazer amizade? É amizade, nada de traíra. Quieto, não, pô. Ou mata ou não mata, viado. Mata ou não mata? Não, pô. Tu tá fazendo merda? Reclama de tudo que ele tá fazendo merda. Tá fazendo merda, pô. E o Nobru aí, jogando, fazendo o volume na amizade. Tô nem aí, pô. Ou decide fazer... Tretinha entre o pessoal. Entre o... Quem é que tá falando isso aí? É o... Opa. Parece o velho, velho. Pô, tudo que eu faço reclama. Shazam quer matar os amigos. Shazam. O Shazam reclamando com o Nobru, com o Edzão e com o Serol. Porque o Shazam não quer fazer amizade. E o Serol, ele... Os caras que são amigos dele, ele é amigo. Ok? Sem traição. O Shazam não quer... Bora, caralho! Quer matar os amigos. Olha a briga na live, mostra o Serol. Não, pô. Bote, pô. Covarde, covarde, covarde. Meu Deus do céu, mano. Hashtag covarde aí, rapaziada. Quer matar os amigos. Chamou de covarde. Manda um hashtag covarde aí, mano. Tá metendo o louco, pô. Trepa, trepa, respeite, trepa. Não, pô. Ou o cara mata, os caras ou não mata, pô. Agora no meio de amiguinho. Começar a jogar troço nos outros é vacilação, pô. Não gosto mesmo, não. Acho feião. Já foi. Eu prefiro que os caras me matem aqui do que eu dar um tiro no cara aqui agora. Tá doido? Só bora, molecada. Ninguém por aqui no edição. É sério, pô. Não é feio isso, mano? O cara tá aqui com a gente aqui, no meio do bonde aqui. Começar a largar bala nos outros, pô. Isso é mó vacilação. Ou a gente mata todo mundo, ou não mata ninguém, pô. Aí, os caras viram inocentes aí, ó. Eu ficaria bolado se fizesse comigo, pô. Como se fosse com você aí. Tivesse no time assim, não. Vamos lá nos caras ajudar e tal. A gente vem e larga a bala do nada. É feioso, feioso, feioso. E ele tá indignado. Ele tá aberto. Não tem coragem mesmo, não. Reclama mesmo. Vou reclamar sempre. A tropa. A tropa, meu parceiro. A tropa. Feio é fazer amizade e atrapalha que joga de boa. Cara, a gente é streamer, mano. A gente tá aqui pra trazer entretenimento pra vocês. Trazer conteúdo, tá ligado? Se o cara que tá vindo daqui é fã e quer juntar, eu não vou matar nunca, mano. O cara vem dando panelado e eu vou sair matando. Eu não sou um cara desumilde e que eu vou ficar dando tiro em fã, não, mano. O cara é todo fã aí, pô. Tá com a gente. Bom, aí que entra, galera. Esse assunto é meio polêmico, né? Eu já vi muita gente reclamando e tal, de amizade e tal. Amizade não pode, tá, galera? Não pode. É regra da Garena, é regra do jogo. Mas é muito complicado dar opinião nesses casos, né? Porque todos os dias eles fazem live. Quem acompanha sabe que todos os dias, assim, de 10 partidas, 9 eles fazem amizades. Assim, é sempre um, dois, squad, às vezes até mais. Acompanha eles desde o início até o fim da partida. Eles sempre fazem amizade nas ranqueadas. O pessoal tela mesmo e sempre tem alguém que cai junto com eles na mesma partida que é fã. E vai lá tentar fazer amizade com eles. Só que assim, gente, acaba que estraga mesmo a partida dos demais, né? Eu, assim, a gente tenta ver por um lado, mas tenta ver pelo outro também. Eu gostaria muito de entrar numa partida e ir lá falar com, né? Falar, né? Mas ir lá, dar um oizinho, né? Pro Edzão, pro Serol, El Serol, né? Agora que ele é da Los Grandes. Inclusive, essa live foi a primeira live que ele fez. Ele entrou na Los Grandes e trocou o nick lá ao vivo, né? Só que assim, gente, eu acho que deveria estabelecer mais umas regras aí. Porque assim, agora ele falou, é streamer e tem que gerar conteúdo e tal, ok. Mas eles têm uma influência muito grande e isso acaba influenciando as demais pessoas que estão fora aí, né? A fazerem esse tipo de coisa. E acaba que as salas ficam bem chatas, assim, estragam a brincadeira realmente. Eu já estive em solos, né? Em sala solo e chegou o duro, não é à toa. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito, muito brava mesmo. Eu acho que praticamente todo mundo que tá assistindo esse vídeo já passou por alguma situação do tipo, seja em ranqueada, seja em clássica. E isso estraga realmente, né? Eu acho que é muito bonito essa questão de fidelidade dele. Ele não quer trair, né? Os fãs, mas é um jogo, né? É um jogo e eu acho que deveria maneirar um pouquinho mais e, tipo assim, estabelecer pelo menos um tempo. Vamos supor, ah, o cara caiu aqui na mesma... Eu caí na mesma parte do Edzão, do Serol. Vou lá, falo com eles e tal, mas depois sair, tá? Entendeu? Cada um do Marcelo Rum, por quê? Eles, às vezes, tem dois, três esquadros junto com eles, eles vão até o final da partida. E aí, mano, eles vão encontrar um squad. O que o squad vai fazer contra dois squads juntos? São três squads combando contra eles. Então, isso estraga realmente, entendeu? Eu acho que poderia ponderar um pouco isso daí, tá? Eu sou muito fã do Serol, de todos, do Edzão. Mas eu tento ver pelos dois lados. Eu acho que poderia ponderar um pouquinho isso daí, porque acaba realmente estragar na brincadeira de muita gente. Enfim, é um jogo, né? Então, é isso aí. E vocês? O que vocês acham, né, galera? O que vocês acham a respeito disso? Vamos terminar de ver aqui. É, mataram o Shazam, se ferrou. E foi esse cara aqui, ó. Não vou nem matar, vou deixar. Só ir pra parte do seu otário. Mataram o Shazam. Olha o Edzão fazendo estrago com os caras. Ah, é. Vamos salvar o carilho ainda. Ah, o Edzão tá atropelando quem, doida? Esse é o pessoal da minha guilda, tá? Esse é o pessoal da minha guilda aí. Olha, tá atropelando os caras. Quem te matou? Quem te matou? Você não falou que era o seu ladrão que tinha te matado, cara? Não, não falei isso não. Tá viajando? Ó, já virou treta total. Eles não sabem quem é amigo, quem é inimigo mais. Cara, lá em cima, lá do outro lado lá, velho. Sentindo o field. Vai dar as pedras lá. Tá no gelo, subindo lá. Não, o Whidzão vai arregaçar, o Whidzão. Vai arregaçar, o Whidzão. Já é muito fácil. Será que era amigo também? Caraca, botaram o gelo na... Que isso? Ele já atira com a mão na consciência já. Meu Deus, será que era amigo aquele lá? Será que era amigo aquele lá? Que gelo é esse, mano? Que isso? Olha o gelo do cara aqui. Que gelo é esse? Tem mais aqui, ó. Tem cara na direita, será o atirante, né? Eu vi. Esse menino é da minha guilda. Não, não, me ajuda, por favor. O Whidzão caiu. Renegue, não é da minha guilda. Mataram o Whidzão. Porra, velho. Não matou o mal, batou o irmão. A pele me arregaçou, velho. Meu, meu, meu... Trae de gel, Laura. Trae de gel. Abriu pra aí, será o... Tô sem kit. Fiquei pegado. O que você consegue agora? Sem kit, será o... Mano, o negócio que eu não sei nem mais quem é amigo, velho. Não, eu tô sem... Já virou a zona. Nesse lado, quem é amigo, quem é inimigo. Kit, velho. Do amigo, dá um kit aí, dá um kit aí. Quem for amigo, a gente vai ouvir. Bom, esse aqui é o pro. É o pro da minha guilda. Ele vai dar aqui. Onde aí, viado? Boa, moleque. É isso aí que é... Isso aí que é uma lenda. Ó, no Bru. Ó, no Bru arregaçando os amigos, viado. Ó, o no Bru tá ali, caguei. Pegou o carro e tá trocando tudo. Aí não, viado. Caralho, no Bru. Caralho, no Bru. Querendo o kill, no Bru. Uma hora dessa. Ele vai morrer pra dança. Obrigado pelo kit aí, jogador. Ó, matou o amigo, velho. Aí, ó. Basta aí o amigo aí. Olha, tacou a granada. Ó, mano. Mataram o Pro, que foi aquele que deu o kit pro cerol. Mataram o Pro, que deu o kit pro cerol. Não é deles, tá? É outros caras. Olha ali, ó. Tem um granadinho de luz. Olha os amigos aí, ó. O cerol aqui, ele já tá, tipo... O que eu fiz da minha vida? Ele já tá, tipo... Cara, eu não tô acreditando nisso. Olha os amigos aí, ó. Os caras comendo o Nobru, ó. Os caras comendo o Nobru. Olha que demônio, mano. Derrubaram o Nobru. Dá pra saber quem é amigo, que é inimigo, viado. Ó, mataram o Nobru. Lenda. Foi o... Esse foi da minha guilda. O Lenda acabou matando o Nobru. Tá? É... Tive aquela confusão lá toda. O Nobru pegou o carro, começou meio que a querer atropelar todo mundo. E aí, nesse momento, todo mundo já, tipo... Os meninos pensaram, né? Tão querendo me matar, véi? Vou meter bala aqui. Vou meter... Olha que demônio. É os amigos. Deitei um, deitei um. Aí, o que? O Shazam jogando na cara. É os amigos que tão fazendo isso aí. Olha lá os amigos lá, cerol. Os amigos do cerol. Ó, ó. Jogando na cara. Nossa, mano. Que dó do cerol, mano. Olha a carinha dele de triste, véi. Ó, não. Nem pra matar ele. Olha os amigos do cerol. Vem pra tomar um puxadão de cá, porque ele não vai entender nada. Ele chora até amanhã. Ó. O Guedesão já falando aí. Os caras também tomam. Os caras ruxos igual retardados. Ó. Falando do ruxo. Os caras cegou e ainda tem... Ih, rapaz. Morrer na panela é sacanagem, hein? O amigo também ficou cego. Morrer na panela é sacanagem, hein? O pessoal da minha guilda, esse foi o Lenda que matou... Ele matou o Nobru e o cerol. Gente, tipo assim, eu fiquei... Os meninos falaram lá no grupo, né? O menino chegou lá e falou assim... Caraca, eu matei o cerol! Isso aqui! Eu falei, gente, mas e aí? Aí o outro lá que deu o kit, né? E falou assim... Poxa, era pra gente ser amigo deles, né? Até o final da partida e tal. Dei kit pra ele, não sei o quê. Não sei o quê mais. E aí... Acabou virando aquela confusão. Aí o Lenda depois ficou... Meu Deus, tomou a triste. Não poderia ter feito isso. Não sei o quê. Enfim, gente. Virou a zona. Virou a confusão. Tipo assim, eu entendo ao lado do cerol que é ser amigo e tal. Mas aí acabou gerando discórdia entre todo mundo. Os próprios... O Edzão, o Chazão, o Nobru ficaram indignados com o cerol. E depois o pessoal da minha guilda também. Um é indignado com o outro lá no grupo. E aí ninguém vai saber quem era amigo. Enfim, virou aquela confusão, tá ligado? Olha isso. O rap não cai, ó. Tô uma zoada aí, ó. Mas você não era os amigos não, cara. É outro time, cara. E o cerol defende ainda. Fala que não era os amigos. Mas era os amigos, tá? E os outros... O Edzão, o Nobruça e o Chazão ficou jogando na cara. Claro que era, dois. Que era, viado. Tá doido. Eu acho que não era, não. O amigo foi lá e me deu o kit ainda, viado. O amigo. O único bonde que sobrou. Eu vou indo. Oi. Olha só. O cerol ainda fala. Ele defende, entendeu? Ele defende. Foi chato essa situação. E assim, isso não é só com a minha guilda, tá? Isso acontece todo dia na live deles. Quem acompanha sabe, gente. É o tempo inteiro, mano. O tempo inteiro eles fazendo amizade na ranqueada. Porque eles sempre encontram fãs na ranqueada. Então, era isso, gente. Eu deixei mais ou menos a minha opinião aí. Não sou totalmente a favor de um lado, nem contra o outro. Eu acho que deveria maneirar, né? Maneirar aí. Pra não estragar a brincadeira de ninguém, certo? Deixa aí a sua opinião aí nos comentários que eu vou ler tudo, tá bom? Super beijo. Fique com Deus e tchau, tchau.